Dois homens roubam mais de 20 aparelhos de celular numa loja de três pontas, que fica no sul de Minas. Imagens da câmera de segurança mostra a ação dos bandidos que você vê agora na tela do alerta. As imagens flagraram a ação dos criminosos. Dois bandidos com os rostos cobertos se aproximam do local. Eles abrem uma das portas de aço e em seguida usam um martelo para quebrar o vidro da porta do estabelecimento. Eu tenho o costume de levar os aparelhos para casa e junto a uma maleta com eles, levaram para casa toda noite. Mas ontem eu larguei os aparelhos aí, eles observaram e foram direto para o balcão, levaram tudo. A prateleira ficou vazia. Os criminosos pegaram 23 aparelhos celulares usados e um notebook. O dono do estabelecimento acredita que os bandidos já estavam vigiando a loja. A polícia faz rastreamento. Às vezes entrou aqui dentro, tentou negociar aparelho com a gente, porque chegou a entrar umas pessoas estranhas aqui, esse tempo atrás, você entendeu? Tipo, observou onde estavam os telefones, o que a gente fazia, como que funcionava. Levaram o notebook, foram direto no notebook, não mexeram nos aparelhos de assistência, não mexeram nos aparelhos de clientes, levaram só os aparelhos de comércio. Ô Minas Gerais, diretor, deixa eu pedir uma coisa para o senhor. Posso sair do sul de Minas? Não! Ah, deixa eu dar de outra região do estado. Não! Não!